E aí, beleza, minha gente? Bom dia! Hoje o canal Por Aí Pelo Sertão está aqui novamente em Itabira na feira de Caprimos e Ovinos. Está ali. A gente vai entrar aí na feira junto com o pessoal. Olha aí que maravilha! Hoje é a primeira feira do mês de junho, 2 de junho. Aí pelo sertão! É, galera mesmo! Primeira! Dá uma firma aí, tudo bom, né? Eu vou chegando aqui, ó. Gente, bastante pessoas aqui já. São aproximadamente 7 horas. Agora! E eu vou chegando aqui, ó. Canal Por Aí Pelo Sertão. Daqui a pouco tem ração aí? Daqui a pouco tem ração aí? Tem! Eu vou chegando aqui. Esse é o canal Por Aí Pelo Sertão. Temos aqui na frente galinhas. Chega aí, o que é? Olha aí, galinhas. Quem quiser comprar galinha tem aqui, ó. Não vende também. Você só tenta pra pôr. Aí eu... Eu tô trocando direito. Tudo bom. E aí, patrão, tudo bom? Tudo bom. Como é que tá o preço da galinha aí hoje? Eu tô vendendo a 40 reais uma pela outra. 40 reais pela outra, ó. Boa! Eu tenho tudo. 40 reais uma pela outra e galinha de capoeira legítima, né? É, gostíssimo. Valeu, obrigado aí. Deixa eu me ver mais aqui. Gente, vamos pra cá. Olha aí, ó. Temos quatro criações aqui, ó. Olá, bom dia. Bom dia. Primeira. Oi. Turma que tuas, todas as animais. Tudo bom, né? Tudo bom, né? É, Marcos. Marcos. Marcos, e aí, como é que tá pelo hoje? Tá boa, graças a Deus. Tá pedindo coisa aí na criação? Isso é 750 os três, os quatro. Os quatro, né? 750? É, a cabra com os três cabritos. É boé. É, mestiço de boé. É, mestiço de boé, né? E aí, ó. 750, bom demais o preço. Esse é o preço final ou tem uma chorada ali? Não, esse aí é o final mesmo. Final, né? É. Tá bom demais, né? Tá bom. Marcos, obrigado. Valeu. É o canal por aí pelo sertão. Primeiro, né? Vamos seguir naquilo. Seja bem-vindo à maior feira de animais do interior do Pernambuco. Vamos pra cá. Vai, quatro. Três, boé. É teu, é? É do bom dia? Não. É, não, é não. É dele, é? Opa, tudo bom? É, Zezito. É, é, é Zezito. É, Zezito. Tudo bom, Zezito? É, é quanto aí? Três. 120 cada um, né? É boé, né? É. Ó, três cabretinhos boé. 120. Se não quiser falar com o amigo Zezito, Zezito tem aqui, é quanto? 220. É, é. Eita, rapaz. É um cabaleiteiro também. Tá, onde é? É lá no terreno. Lá no terreno, né? É todo aqui mesmo, Zezito? É. 50 cabaleiteiro. Ó, 120 um pelo outro. Barato é, Zezito. Preço bom, né? Acima de 3 quilos de leite. É. Eu vou seguir aqui, ó. Junto com o pessoal. Canal por aí pelo sertão. Estamos aqui fazendo a pesquisa de preço. Bom, amigão. Bom dia. E aí, tá pedindo quanto na... É, é 350, esses dois cabalos. As duas? Hum. É, 350. 350, é. Tinha pra dar de comer, né? Qual o nome do senhor? É Paulo André. Paulo André. É conhecido como Paulo de Antônio Jóca. Paulo de Antônio Jóca, né? É, é. Qual aqui mesmo, Tabira? Aqui, morado nesse ponto. 350 reais. É, 350 reais. Tá bom, né, Paulo? Tá bom, filho. Graças a Deus, né? Paulo, obrigado. Melô, filho. Beleza? Bom dia, com o senhor. Vamos pra cá, ó. Temos um aqui. Eita, essa tá... Tudo bom, amigão? Qualzinho. Como é teu nome? Jean. Jean, qual é o preço, Jean? Tá, 200. 200. Esse é o preço ou tem uma caídazinha? É? A bicha tem uma caídazinha, né? Tem. Tem. Jean, obrigado, né? É? Obrigado. É o canal Poré pelo sertão. Por isso, esse pra mim, agora? É, tia. Oi. Por isso, né? Aqui é 400, né, meu? É dopa, hein? O velho aqui dopa. É um macho. É um macho, é um cadeirinho. Aí, ó. Quanto? 400. É 400 a pedida. Como se chama? Nego, nego. Nego. Ó, nego. Be cuidado, tá, nego? 200 pontos. É, a pedida. É a vista, tem uma caída. Tem uma caída, né? Tem, tem. Tem mesmo, mais conversa. Tem uma caída grande. Obrigado. Valeu, valeu. Isso é o que destaca a gente aqui. Vamos subindo aqui. Aqui estamos a... Olha aí, ó. Vamos ver o que tem aparecendo nas imagens. A gente só coloca todo mundo primeiro, pedra. Vamos pra cá. Vamos lá. Primeiro, amigão. Tá bom. E aí, tá pedindo quanto? Tá aí. Pedi 200 aqui nos dois. Dois. Santo Inês, né? É. Tão bem cuidado, né? É. Tão bem cuidado, então. Olha aí, 800 reais. Esse é o preço final ou tem a caídiazinha? Tem a caídiazinha, né? Tem a caídiazinha, né? Como é teu nome? Brazimar. Brazimar. Brazimar, valeu aí. Valeu. Carnaval por aí pelo sertão. Eu vou pra cá. Deixa eu me ver aqui. Julio, vai mesmo. Julio, qual o preço aí? 380. Aqui, né? 380, né? É. Também são coisas. É da gente, né? Por que pedir pra eu segurar aquele todo? 380, né? Aqui é o mesmo preço ou não? Valeu, né? 280 e 350. 380. É boé, né? É. Mistiça e boé, né? Mistiça, né? Sim. Obrigado, viu? É o canal por aí pelo sertão. Sim. Tá. Obrigado. Até mais. Vou subir aqui. Isso. Aí chega mais aquele mal. Vamos pra cá. E aí, vamos embora. E aí, vamos ver o canal por aí pelo sertão. Aqui, o amigão meu aqui. Meu amigão, bom dia. Tudo bom? Esse já faz parte do canal. Isso aqui é já escrito, já velho. E aí, qual o preço? Aqui? 350. 350. 350. Isso aqui. Aqui, olha. 350. 250. 250. Eu vou tudo a 250. Quanto é? É ali também, de 250. Ah, você meteu, hein? É. 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 Na verdade, é meu. O PM e Rogério avisam que estão comprando couro de bode e cabelo. Hoje tem bastante animais. Olha aí, ó. E aí, é teu também? É, aqui é tudo meu aqui. É a mesma coisa, né? Aqui trabalha pra mim aqui, ele é meu funcionário. Zé Carlos, e como é teu nome? É Diego. Diego, valeu, Diego. Trabalha pra mim, ele é meu funcionário. Obrigado, é peixe de beleza. De pé na mão. Zé Carlos, valeu. Valeu, meu amigo. E esse é quanto? Esse é 780. 680. Isso é um doper? É um boer. É um boer. E doper é um boer. É um boer. Bonito, né? É. E aqui é a Nandinha. Essa aqui é quanto? É 400. 400. E aqui no meio? Essa aqui é 250. 250. Também só do esse aqui? Eu tô aqui. Eu vendo esses 5 por 1100 e 5. 5 por rito. 5 por rito. Ah. 4 marcha e uma fêmea. Pelo outro por 5. 1100. 1100. É uma B20 verde. Próxima feira do Bode. Quanto é o nome? De pé de novo. É junto. Nada de juros da Paraíba. Juros da Paraíba, né? Juros. Juros. Obrigado O canal por aí pelo sertão Aqui na Caprins e Ovinho Cabira Olha aí Bastante gente aqui Muita criação Eu tirei a mão dele Vamos pra cá Vamos filmar isso aqui Oba E aí, tu pede foda 550, 200 segundos Que raça é? 110 Como é que o nome é? Paulo Seja Mais no vendedor de Tabira Quanto aqui Paulo Seja? 500 segundos E ali? 200 segundos Olha o Paulo Seja Paulo Seja é o cantor Oi amigo, tudo bom aí? Primeira Quanto é que tá ovelha aí senhor? O senhor é borrego? Santinei Não, não, esse é o dope Dope É dope Quanto? A dope? Não sei 550 550 E aqui? 450 é o Santinei Santinei Eu disse errado né O dope é aquele ali né É o dope Valeu Como é o nome do senhor? Não perguntei Oi Meu nome é o senhor Meu nome é João João Obrigado aí pela pesquisa Canal por aí pelo sertão Fazendo a pesquisa aqui junto aos criadores Vou por aqui agora Mais uma vez aqui né Não perguntei Começou não que eu pesquisei É a Alisson A Alisson O que é a R$500? É a R$200 É Aqui é de uma viga Alisson Alisson, a coisa é uma pela outra aí É a R$200 R$200 né 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 Vou subindo aqui gente Canal por aí pelo sertão aqui ó Chegando um animal aqui ó Desse lado Vamos pra cá Vou filmar aqui Bom ligão E aí qual preço? Vou pela outra R$200 né R$200 né R$200 né Qual nome do senhor? Trapói Trapói Trapói, bom dia né Trapói 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 Bom dia R$200 750 150? Valeu, povo Olha, tudo bom? Obrigado, todos Vamos chegando aqui O canal por aí pelo sertão Está aqui na feira do Tabira A feira do bode Não há o valor Interessados, liguem os telefones E aí, tudo bom? Pode tomar aí Pode tomar aí Bom dia Bom dia E aí, está pedindo quanto aí? Depende aí, né? Alvê é para o Rega, quatrocentos Ah, esses dois aqui, na esquilação, né? Quatrocentos reais Na esquilação, né? E aqui é tudo, né? Não, não é de novo Muito obrigado aí O canal por aí pelo sertão E aí, o caprinho de ouvir o Tabira Hoje tem bastante gente Vai chegar por aqui Agradecem Francinal do PM e Rogério Tem aqui um carro de som Está atrapalhando aqui Mas não está chegando, chegando aqui Isso aqui é bonito Atenção criadores Francinal do PM e Rogério Avisam que estou Com o Bigode e Carbeiro Recolhendo uma song De domingo a domingo Durante a manhã Gente, esse show está atrapalhando aqui Bom dia, meu amigo Bom dia E aí, quanto é que está o Marculhinho aí? É 250 250 Olha aí 250 pelo outro, né? É, Rogério Ó, 250 pelo outro Como é que é o nome? Esse é Edja Nilson 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 250, né? Ah, 250 Olha aí, ó Atenção criadores Francinal do PM e Rogério Avisam que estão comprando 250 pelo outro Onde e Carbeiro Recolhendo ação Onde e amanhã 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 Muito obrigado Interessados Lirem para os telefones 996-63-65-22 Onde e amanhã 996-6-2-6 Agradecem Francinal do PM E que bom aí E aí Como é o preço do barco Não é meu não É teu não Tá só cuidando Olhando aqui, né? Tá bom, mas valeu aí Valeu Esse é o canal Por aí pelo sertão Esse é o canal Onde e amanhã Atenção criadores Francinal do PM E Rogério Avisam que estão comprando Onde e Carbo Canal por aí pelo sertão Aqui na fila Onde e ouvindo também Bastante gente O problema aqui É o som Vamos pra cá E aí, tudo bom? Vamos pegar as demais raízes Pode Começa o banco Júnior 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 Bom dia, né? Primeiro, né? Bom dia E aí, qual os preços aí dos animais? A 270 Um que no outro? É Olha aí, ó É o preço final A 260 vai Vai, né? Vai Olha aí A gente vai ficar por aqui Porque o som ali Tá atrapalhando muito Um abraço Meu bem-vindos, valeu aí Valeu Valeu É teu, hein? É, amigo Como é teu nome? José Maciel José Maciel, é? É Valeu, amiguinho Valeu 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 Gente, esse é o canal por aí pelo sertão aqui Eu vou ter que sair a pé do som Um abraço a todos aí E 20 Verde Próxima Feira do Bode No Corral do Cabo Interessados, liguem para os telefones 996-63-6622-19-9996-6206 Agradecem Francinal do PM e Rogério Atenção, criadores Francinal do PM e Rogério Avisam o que estão comprando Ai E aí Qual o preço aí, cara? Só que é 250 250 É só que conhece Se tiver por aqui É o casal, a gente Ah, se o casal, é quanto? Quanto é o dinheiro? É o dinheiro com o casal Ah, 50 É 450 450, né? E aqui? Isso aqui é 400 Esse é 450 E aí E Rogério Como é teu nome? É Israel 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 Canal por aí Pra ser tu legal desse É a primeira É tua irmã É É É Como é teu nome? Israel 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 E aqui Israel, né? Boa fé daí Vamos seguindo aqui na frente Vem, nesse momento eu vou sair daqui O canal por aí Pelo sertão Tá aí, ó Agora eu vou aí pra frente pra partir com o Raul Gente, eu estou aqui no rebanho meu amigo Pindopo Tá ali Aqui é o seguinte, é Doppel 330 pela outra E aqui Não vendo, mas é porque ela fica ruim pra vender Porque tem que ela fica segurando o preço Agora aí tá morrendo de fome Mas batendo Aqui é o seguinte, é mais barato Aqui é 220 uma pela outra Não, mas esse é um carneiro bom 220 uma pela outra, né? É uma pela outra, 220 Olha, ó Vocês ficam um pela outra Aqui é o rebanho mais, digamos Você vai comprar pra ganhar dinheiro pra tratar, né? E aqui desse lado, ó É com um metro de mim, fala assim É o Doppel aqui, ó 3,30 Deixa eu estar aqui olhando, ó É só botar esse aqui Olha aqui Leandro primeiro aí 200 e 80, né? É 280 E ali? Já me deu Pode passar aí, Leandro Olha aí, cara Qualidade Vamos pra cá Ô Galante Tudo vendo? Gente, o canal por aí pelo sertão aqui Na feira de Caprines e ouvintes da Bira Atenção, criadores Francinal do PM e Rogério Avisa o que é isso E Rogério Avisa o que é isso Gente, o estoque do rebanho meu amigo é Gil Amigo Gil Bom dia aí Vem cá Diga aí, por favor, pra isso aí Novamente Um pelo outro, né? É É Boé É Boé É Boé, né? Olha, ó É Boé 270 Um pelo outro Você vê a qualidade do mais são boa Ele tá negociando ali, ó É o meu amigo Gil Agora sim, a gente vai saindo aqui Canal por aí pelo sertão, ó Velho Caprines e ouvintes Velho Caprines e ouvintes aqui de Tabira Vinte Verde Próxima Feira do Rode No Corral do Galo Vinte Verde Póxima Feira do Rode Obrigado.